Os dois projetos dos combustíveis, tanto o PLP quanto o projeto de lei, na verdade é um trabalho que o senador Jean Paul tem feito. Há uma grande complexidade do tema, isso é inegável. Interesses dos estados representados pelos governadores, interesses do Ministério da Economia, o próprio alinhamento com a Câmara dos Deputados. Hoje, eu e o relator, senador Jean Paul Prats, estivemos com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para tratar de pontos e de conceitos em relação a esses dois projetos. E nós achamos melhor para um aprimoramento, para poder ter um alinhamento mais pleno em relação a esses dois projetos, que nós pudéssemos adiar de hoje para a próxima terça-feira, que é o tempo que nós acreditamos que todos esses atores possam chegar a um denominador comum. E aquilo que não for de convergência, submeter a apreciação do plenário do Senado Federal para que vá a voto.